Voltando então com o nosso espaço feminino no nosso, na nossa pauta sobre cirurgia plástica. Josiane, nós falamos no bloco anterior que você traria assim algumas orientações. Antes da cirurgia então, pensando rapidinho, que tipo de alimentação? Se ela já está marcada, se ela já está definida, qual é o procedimento base? Sim, com a alimentação a gente tem como ajudar esse paciente a passar por esse processo de uma forma de melhor aproveitamento dessa cirurgia. Então, antes da cirurgia plástica, primeiro que esse paciente ele não pode fazer uma dieta radical, sabe? Porque você já entra assim, não, porque eu quero realmente, eu quero melhorar, eu estou preocupada com a minha imagem, mas eu vou já começar uma dieta. Não pode fazer dieta restritiva nenhuma, porque você vai precisar de reservas, né? Para que o teu organismo se recupere da cirurgia. Então, é basicamente isso. Você tem que estar hidratado, a primeira coisa, quando se fala de alimentação, a primeira coisa que me vem em mente é o seguinte, é a água, né gente? O paciente ele tem que estar bem hidratado. Ele não pode consumir álcool, ele tem que dar uma segurada no álcool, tá? É prejudicial que ele ingira álcool antes de fazer, pelo menos umas duas, três semanas antes de fazer a cirurgia. É interessante esse paciente já começar a consumir alimentos ricos em ômega 3, que são anti-inflamatórios, que eles vão ajudar nesse processo também, né? Vitamina C também é importante, porque ele vai, a vitamina C ajuda a essa síntese de colágeno que ele vai precisar, depois principalmente numa abdominoplastia, né? Que vai ter essa retração toda de pele, de novo. Para o pós-operatório, mesma coisa, vitamina C é importantíssimo, vitamina E, alimentos que... Você está me fazendo pensar o seguinte, que é preciso uma equipe... Multidisciplinar. Multi-interdisciplinar, né? Não adianta você ficar... Coisas que a gente não recomenda, por exemplo, a ingestão de leguminosas no pós-operatório. O que que são as leguminosas? São esses alimentos que dão invagenzinhas, né? Então, os feijões, ririnhas... Porque causam gases, né? O ideal, então, é você fazer uso de iogurte, que vão melhorar a saúde da flora intestinal, que vão fazer, então, que você não fique... Porque, realmente, gases num pós-operatório, a gente dói. Principalmente se for uma abdominoplastia. Dói demais. E o sódio, né? Tem que restringir muito o sódio para evitar esse inchaço, que realmente vai ficar inchadinho. É, assim... Somos o que comemos mesmo, né? E é necessário que a gente revide isso, não apenas nesse momento da cirurgia, mas que não seja uma mudança para uma fase, mas para a vida. Sim, né? Para a vida. Agora, Rosemary, assim, houve a cirurgia, você mesma colocou aqui, a Patrícia traz você, né? Como fisioterapeuta e tal, para todo acompanhamento, enfim. E aquelas pessoas que passam para o pós cirúrgico, tem alguma resistência, acompanham direitinho? Inicialmente, existe a resistência por medo, né? Muitas nunca fizeram drenagem linfática ou acharam que fizeram drenagem linfática e, na verdade, fizeram massagens, massagens modeladoras, massagens redutoras. Então, muitas acham que vão doer. Muitas, às vezes, faltam a primeira sessão. Marcam e não vão por medo. Eu já estou sentindo dor, vai doer ainda mais. Então, a gente também entra com essa conversa de mostrar que a drenagem linfática, ela vai acelerar o processo de recuperação da drenagem linfática. Então, é absolutamente importante e indispensável. Eu já faço um trabalho no consultório, já protocolando para ela o que ela vai passar e, se ela não quiser fazer, não vai operar comigo. Porque não é bobagem, entendeu? Não é uma maquiagem. É necessário para o restabelecimento do tecido, entendeu? Na hora que a gente pega, ah, mas é uma fisioterapeuta que tem para a graduação, nisso que entende, não é à toa. Claro. Existe uma fibrose. O paciente que não faz a drenagem linfática, não faz um pós-operatório com fisioterapeuta bem feita, ele pode ter uma fibrose. E compromete todo o resultado. Todo o resultado da cirurgia. Agora, então, vamos lá. Que comprometimentos seriam esses? A Josiane citou um, mas vamos lá. Vamos dizer que ela dizia assim, não, isso é coisa do médico, eu sei o que eu faço. Digamos. É, o principal objetivo da drenagem linfática é diminuir o edema, que aparece por conta do processo cirúrgico. Então, quando esse edema se estabelece, ele causa muita dor, porque ele causa distanção da região, né? Enquanto esse edema estiver ali, existe também a diminuição da sensibilidade do paciente. Então, isso deixa ele muito inseguro, porque realmente, você toca na região operada, você não sente. Você fica ali um pouco anestesiado, e isso deixa o paciente inseguro. Por isso, muitas vezes, ele não quer realizar a drenagem linfática, porque ele tem medo de sentir dor. Então, esse edema que persiste ali, ele vai postergar a cicatrização daquela região, porque quando você começa a fazer a drenagem, esse líquido começa a sair daquela região operada, você tem ali a produção de novos vasos sanguíneos, o reestabelecimento das conexões nervosas. E isso vai fazer com que essa região crie novos vasos, esses vasos vão transportar para aquela região um sangue bem nutrido, vai nutrir essa região da melhor forma possível, para que ela se cicatrise mais rápido. Então, é por isso que é indispensável a drenagem no pós-cirúrgico, porque essa região precisa ser cicatrizada. Só que, enquanto ela estiver inchada, por toda a ideia, isso não vai acontecer. Patrícia, fala para a gente do pós-cirúrgico. Como os cuidados, o que se deve, como é que é correto viver esse momento? É, nós temos assim, dependendo da cirurgia, aí eu indico a início da drenagem e do ultrassom no terceiro dia. Se for uma cirurgia de face, vai demorar 7, 10 dias. Então, depende do lugar operado, o protocolo de quando iniciar muda um pouquinho. É, por exemplo, uma lipo, vai fazer a drenagem, fazer o ultrassom e depois tem aparelhos, né, para fazer, tratar aquela pele que também vai ficar flácida um pouquinho, em outras áreas para acompanhar. Então, o pós-operatório hoje, dependendo da área, você tem aparelhos, você tem as drenagens linfáticas, você tem a alimentação, você tem suplementos nutricionais, tem muita coisa para fazer. A cirurgia plástica é uma das cirurgias que você tem mais o multidisciplinar mesmo. Eu ia até pensando assim, está faltando uma psicóloga aqui no nosso time. Não é? Não falta mais. Concorda? Porque assim, a psicóloga também é primordial. Então, a plástica não é de retirar unha, não é uma coisa para fazer para anteontem, não é. Ela é a culminância de um processo muito bonito, de um relacionamento, a gente acaba ficando todo mundo amigo, vira todo mundo amigo no Face, mas assim, tem que ter relacionamento, tem que entender que o médico está fazendo um protocolo junto com o fisioterapeuta, que deve ser seguido, porque ele tem um porquê. E o resultado muda completamente. Por exemplo, na primeira semana, ela faz mais a drenagem. Na segunda, além do ultrassom, ela começa com o desfibrosamento. Então, a pessoa acha que a drenagem é sempre a mesma coisa de tirar a unha. Não é. Dependendo da etapa da cirurgia, o que ela vai fazer é completamente diferente. Que legal. Então, assim, é uma coisa bonita, mas é um trabalho de formiquinha mesmo. Então, o resultado final, ele vai ter, vai conseguir, desde que passe todas as etapas. Senão, não vale a pena operar. Sabe, se eu não estou com paciência, quero para amanhã, não tenho tempo, né? Ah, eu moro na Zona Sul, a clínica é na Barra, eu não posso fazer. Posso fazer com a minha amiga? Não, não pode. Mas por que eu não posso fazer drenagem com a minha amiga? Porque eu não conheço a sua amiga. Não sei qual é a formação da sua amiga. Sim, e aí o resultado final que você vai trabalhar para acontecer, vai precisar exatamente passar por esse critério que eu concordo em gênero, número e grau com você. Porque aí, o teu trabalho, ele não fica completo? Ele fica fragmentado? Não, e gera insegurança. Claro, e é caso de parabenipoaspirante. Informação, que a pessoa fala, eu trabalho, não sei quem, numa emissora, tem um pessoal fisioterapeuta que faz, a pessoa fez massagem modeladora num pós de lipo. A mulher chegou toda roxa. Uau. Imagina, você com dor de pós-operatório, a pessoa te... Ou seja, não tinha a menor noção do que era pós. Exatamente, por isso que a Rose participa de todo o processo, para acompanhar e ver... Sim, para acompanhar e ver se aquilo está sendo feito de uma maneira correta. Porque é isso que eu falei anteriormente. É o barato que sai caro, né? Exatamente. E quando você se prepara para fazer uma cirurgia, você tem que estar preparada para investir numa boa cinta, numa boa adrenagem linfática, numa boa nutricionista no pré também. Você tem um acompanhamento completo, porque uma adrenagem linfática mal feita compromete toda a cirurgia. Olha, gente, eu tenho certeza absoluta que depois de hoje, você vai estar muito mais antenada em todo esse processo aí da sua cirurgia plástica. E o que a gente quer não é desestimular, de jeito nenhum. O que a gente quer é orientar e deixar tudo claro, para que você saiba exatamente o caminho que você está seguindo. Tem uma dica bem legal, dá uma olhada aí. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Combinado então, daqui a pouquinho depois do intervalo, voltamos com o Espaço Feminino. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.